Qual que é a primeira ação que o seu corpo faz quando você faz o quê? You're sleeping and then you're pum! Como que se chama esse verbo? Que ação que é essa? Wake up! Wake up! Wake up! Você usa o verbo acordar. Wake up! Tanto que você usa como até expressão, né? Quando a gente tá dando aula, até ao longo da mesa, fala alguém, wake up! Wake up, man! Ou como a gente já faz? Wake up! Wake up! Acorde! Acordar! Então essa é a ação do open your eyes and wake up! Muitas vezes você tá com... Como falar? Fisicamente você não tá wake up! Você não tá acordado, você tá ali acordado com os olhos abertos, né? E aí depois, então, você vai fazer o quê? Você vai get up! Então, qual que é a diferença do wake up com get up? No caso, o get up é a ação em si de se levantar da cama e começar o seu dia. Enquanto wake up é quando o seu cérebro, quando os seus olhos abrem, quando você reconhece que... Minha nossa! Acorde! Acorde! E get up! Levante! O Windows tá iniciando. E às vezes eu tô na manivela. É. Alright, então eu vou wake up, get up, ok? Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar um like, um comentário, dicas, sugestões, críticas e recomendações. Se inscreva no nosso canal e bata o sininho para sempre receber notificações fresquinhas de qualquer conteúdo novo aqui da Londo Live. See you, my friend!